E eu espero que vocês aproveitem ao máximo, se permitam ao máximo, porque eu tenho certeza que vai ser enriquecedor. Então o poder que a gente tem de emotizar, de realizar é muito grande, está tudo dentro de você. A grande pergunta é o que é que você está emotizando? O que é que você está procurando realizar? Eu espero sinceramente que vocês se empoderem, vocês sabem que vocês podem tudo. Gratidão por nós estarmos vivendo esse momento. Falar de saúde é importante. Se você não tem saúde, de forma plena, você não vai conseguir empreender de forma plena. Eu sou o mulherão da porra. Quem aqui é o mulherão da porra? Feliz Dia das Mulheres